Guys, eu quero pegar alguma skinzinha pra gente já começar a pegar as skins. Esse mês vai ser a HAL, mais a Welcome to the Jungle, mais as facas autotrônicas. Em dezembro vai ser a Bayoneta Ruby e mais 10 facas. Só que quais facas? Dopplers? É o que mais faz sentido. Então já vamos aqui no Insane. 10 facas Dopplers. Deixa eu me ver. Já dá pra gente pegar tipo... Falcon Doppler, Bowie Doppler. Tá, legal. Então, guys, quem quiser entrar aqui no Insaneizada, você pode utilizar o cupom SAULO para ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito e o cupom SAULO30 que você ganha 30% de bônus em todos os seus depósitos. Quais são os métodos de depósito que dá pra utilizar aqui no Insane? Cartão de crédito G2A Kinguin, o principal que é PicPay, Pix e Boleto, também skins de CS e criptomoeda. Saulinho, tem algum presente pra quem usa o cupom do Saulo no Insane? Sim. Temos neste mês de novembro. Mês passado foi essa faca, Marble Fade. Esse mês será a K47 Fire Serpent Field Tested Float 018 que vale R$6.500. Para as pessoas que utilizarem o cupom SAULO e o cupom SAULO30. A cada dólar depositado, uma chance de ganhar. Saulinho, se eu depositar 100 dólares, ganhar mil e nunca mais voltar, eu não participo do sorteio? Participo igual. Participo e ainda é capaz de ganhar uma Fire Serpent. Diferente dos sorteios do CS e GoNet, o sorteio do Insane, por mais que é o sorteio mensal, tem menos gente participando do que um diário do CS e GoNet. O link do Insane e o link do sorteio do Insane vão estar aí na descrição. Agora eu vou vir forte, que eu quero ganhar pelo menos uma Dopplerzada, mano. Vou pegar aqui três skins de 100 dólares. Bom, bora. Foi. Inclusive, foi ontem que a gente depositou na conta de um inscrito, né, clã? A gente depositou 100 dólares, pegamos 170 e poucos dólares. Só que eu estava com receio, porque uma coisa é ficar... Uma coisa é ficar aqui nesse crechezinho com o meu dinheiro. Outra coisa é na conta de inscrito, a gente joga muito mais safe. Mano, agora eu tenho que deixar até 2x pelo menos. E olha que maré de azar que está isso aqui. Vai subir muito, tá? Três. Cinco. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Bora. Mais. Eu quero mais. Só mais um pouquinho. Fui, saí. Não deu, 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 não deu. Ai. Nossa, dava pra ter deixado. Nossa, tira, irmão. O cara jogou um dólar e está deixando. Aí. Pô, já estava no 16x, pô. Bora, mais uma. Será que a gente consegue ganhar duas facas Doppler hoje para já ter duas das dez facas do sorteio lá de dezembrão? Seria good, tá? Vamos. Suba. 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 Tá. Tá. Não entra nessa, Saulinho. Por que que não era pra eu entrar nessa, irmão? Tu sabe de algo? Vai crachar baixo? Vai crachar baixo agora? Ele sabe de algo, velho. Jogou cinco dólar, tirou no dois pontos alguma coisa e ganhou. Vou arriscar duzentinho. Duzentinho é um arrisco. Pagou 2x, eu já meto ali o pé. Ah, e aqui no Insane tem como retirar em cripto, tá? Pode ver que tem esse menino aqui, ó. Retirou cem dólares, depois retirou mais cinquenta dólares. A única coisa é que a sua conta da Steam tem que ter pelo menos cinquenta horas de CS jogados. E nível cinco na Steam, tá? No perfil da Steam. Mais um pouquinho, vai. Vai. Tirei. Uh. Tirei na hora certa. Ah, e agora nós tá no profite grandão, hein? Já deixa eu trocar essa faca por alguma Doppler. Pode ser uma... Uma falca, um Doppler. Eu queria fazer essa Huntsman chegar em uma Dopplerzinha legal também. Será que ela chega? Ah, eu tô com medo. Pronto. Era o suficiente. Ó, agora a gente pega outra Doppler. Dá pra gente pegar uma Bowie. Show. Então hoje já pegamos uma Falcon Doppler e uma Bowie Doppler. Legal. Withdrawal. Esperando o vendedor. Vamos tentar pegar essa Bowie também de uma vez. Já pega essa AK também? Essa AK que eu tô esperando subir. Toda vez que você entrar num crash, alguma coisa, vai ter isso daqui, ó. Que é o seu cashback. Conforme você, tipo, aposta e perde, ganha cashback. Se você ganhar, não muda em nada. Você não vai perder cashback se você ganhar. É só nas rodadas que perder. Então, tipo, se você chegar, ganhar pra caralho e ir perdendo, seu cashback só sobe mesmo. Seu cashback nunca vai descer. Só que essa skin do cashback não tem como você vender por saldo. A única coisa que você consegue fazer com ela é retirar pra sua Steam. Ou melhor, vamos pegar essa AK pra sortear pra vocês? Pra quem deixar o like e comentar. Legal, vamos pegar essa AK de uma vez. Pra quem deixar o like, comentar e for inscrito no canal nesse vídeo, participa do sorteio dessa AK-47 StatTrak Frontside Mix de 74 dólares. Se você puder entrar no link do Insane, usar o cupom Saulo e o cupom Saulo 30, vai dar uma puta de uma moral. Mas não é obrigatório. Ó, já chegou aqui a AK. Ó, legal. Já chegou também a Bowie. Legal. E agora só falta chegar a Falcon Doppler. A Bowie vale a bagatela de 3 mil reais. E a AK vale a bagatela de 400 reais. Show? Salvo, porque minha Falcon Doppler aí custa 550 e pra depositar 300 e pouco. O cara falou aí, porque o site tem que ganhar em cima de você. Na verdade, não tem nada a ver. Pra você depositar no Insane, ou no CSGonet, ou em qualquer site via skin, você não tá depositando no Insane, você não tá depositando no CSGonet. Você tá depositando dólares no CSGonet e você tá depositando dólares no Insane. Só que você vai usar intermediários para comprar essas skins. No caso, você tá vendendo sua skin pra depositar no site. Não é tipo, ah, eu estou depositando no Insane, estou depositando no CSGonet. Não. Não, você está vendendo suas skins por dinheiro, por site. Vai no Jackpot. Um dólar. Um dólar eu vou. Ganhei. Tem furo, tem. Eu vou mais um dólar aqui no Jackpot. Eu vou ganhar pelo menos um Jackpotzinho pra mostrar pra vocês como que ganha, tá ligado? Vai ser agora. Com um dólar eu vou ganhar os 88 centavos aqui. Nem fudendo. Eu contra você? Então vem, X1. Eu tenho 52% de chance. Agora não mais. Não é possível, eu sempre perco, velho. Agora eu ganhei, tá? Não é possível, velho. Ele é cheatado. Não tem como. Esse safado tá colocando exatamente a mesma quantidade que eu, velho. Ô, Titan, se tu tem coragem, coloca aí 50 dólar pra ver quem ganha. É, que tio tomou, né? Essa faca nada ainda, não vai vir mesmo? É o seguinte, mano. Vou pegar essa outra Falcon aqui, Stat Trek mesmo. Aí depois eu vendo essa outra. Mano, teve uns 5 mil. Que isso, mané? Meti 50 dólar, agora eu vou... Titan, tira! Você é maluco, porra? Titanzera, que porra é esse, irmão? Titan! Meu Deus! Caralho, imagina se ele tivesse deixado esses 400 dolmas, né? Irmão. Irmão. Tirei. Vamos! Mano, vou fazer o seguinte. Essa Dopplerzera aqui não tá vindo nem com Reza Braba. O vendedor tá dormindo. Mais tarde eu... Isso aqui é uma Phase 4. Isso aqui é uma Phase 4. Chama, papito. Estamos com 1.229, mais 580, mais 581, mais 74. Irmão, 2.500, a gente entrou com 1.600. Vamos tirar aqui 1.600. 864 dólares de lucro. 4 mil reais. Ai, pai, para! E agora vamos ver essas skinzinhas lá dentro do jogo. Lembrando que essa AK aqui é pra rapaziada que curtiu o vídeo, comentar, foi inscrito do canal. E se possível, se você quiser, você entra no link do Insanizada que tá aí na descrição. Usa o cupom SAULO, cupom SAULO30 e participa do sorteio da AK, Faire e Servant, fechou? Bom, agora vamos dar uma olhada começando aqui nessa AK 47. Frontside Mist, StatTrek, Minimal Air. Linda, maravilhosa e perfeita. Bowie. Para o sorteio lá de dezembro. Nossa! E a Falcon. Nossa! Caralho, hoje a gente acertou em cheio nas escolhas, hein? Hoje a gente acertou em cheio nas escolhas. Simplesmente duas facas de 3 mil, ou seja, 6 mil. 6.100, 6.200. É mais próximo dos 6.200. Mais essa AK de 400, 6.600 reais mais ou menos no bolso hoje. Lembrando que todas vão para vocês, tá? Então, meus lindos, se você gostou do vídeo, já deixa o like, comenta, se inscreve. Entra no Insan, o link tá na descrição. E se depositar a cada 1 dólar, uma chance de ganhar a AK, Faire e Servant. Ah, deixa eu mostrar, né? Olha só essa AK, que coisa linda. Load 0.18 com o craft dos 3 Imperial. Tamo junto, meus lindos. Um beijão e fui! É nóis! Tchau, 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 tchau.